Bem sim, Mônica. Estamos aqui na concentração e agora nós vamos conversar com a Natália, que realmente está muito bonita e já já vai estar se preparando para estar desfilando aqui pela Academia Cozinha Independente da Praça da Bandeira. Natália Brito, eu pergunto para você, fôlego tem que ter? Já são 5h15 da manhã, tem que ter bastante fôlego. A gente se prepara o ano inteiro, né, para isso. São 5h15, não são 10h da noite, não? Não. É como se fossem 10h da noite ainda. Está só começando. É, com certeza. Mas essa preparação, na última que eu fiz aqui, eu perguntei, foram 3 meses de ensaio. E de vocês? O meu tem 6 meses. Academia, alimentação, sono, bebendo muita água, tem 6 meses de preparação. E a escola? No caso do desfile, vocês fazem ensaios, né? Para dar tudo certinho, correr tudo bem. Quanto tempo? Ensaio tem 3 meses. 3 meses também. Ensaionando tem 3 meses. E quantas horas vocês fazem nesses 3 meses? Aí depende, né? Quando é ensaio festa, aí ficam 8 horas na quadra ensaiando. E quando é só ensaio de bateria, 2, 3 horinhas. Todo mundo que vem para cá tem uma meta. Ser campeão aí, claro, subir. A meta de vocês. Vocês têm também essa meta, claro. Mas não são só vocês, são 16 agremiações. No caso, aí vão ser 15 para 16. Essa força, essa animação, esse otimismo que cada um de vocês, integrantes, tem que ter. É, acho que a gente tem que pedir, fazer o nosso melhor. Eu acho que o importante é isso. A gente dá o nosso melhor, fazer o nosso melhor. A comunidade é uma comunidade muito alegre, muito unida. E não tem como dar errado, né? Quando junta alegria, cada um dando o seu olhar um pouquinho de si, não tem como dar errado. E dê tudo certo aí para vocês. Amém, muito obrigada. E tamo junto, hein? Praça da Bandeira. Tchau, tchau, tchau.